Ahn... É... Essa estrela é um... Ahn... Tá, eu não sei o que dizer muito bem. Bom, vamos lá. Vamos lá pra todos esses vídeos. É toda uma estrela um pouco estranha. Estrela que eu tenho que pegar moedas vermelhas aqui. Ela é só questão de esperar. Ahn... Não entendo porque a estrela dessa fase é tão, vamos dizer... Não muito interessante. Isso aí tá me lembrando um pouco que o Escape 2, que tem aquela parte onde você só tem que esperar sem fazer nada. Basicamente essa parte aqui. Com controle até que pior. Então, é tipo... É, nunca vou entender por que existe tal coisa assim quanto simplesmente deixar você esperando. Olha lá, esse negócio tem que agarrar ali e esperar. O negócio te levar até o lugar especificado. Eu não entendo muito esse tipo de coisa. Mas é ok, né? Tem que... Tem que... Vim um pouco mais tranquilo aqui. Não pode vir muito revoltado, senão você... Você erra. Você vai errar. Eu já tô com o Safe 2, tem que me acalmar. Ok. Sobe-se aí. Opa. Olá. É isso aqui que eu tenho que chegar. Não. Eu tenho que ir para aquele outro lado mesmo. Porque a câmera não tá me ajudando aqui muito não, velho. Vocês sabem que a câmera não é, né? Não é, não é... Não é nem perto de ser boa, mas... Vamos lá, né? Tá, agora sim, mano. Agora sim tá certo. Tá, eu preciso fazer uma... Preciso dar uma... Não, mano. Errei já, velho. Que saco. Pra cá, ó. Opa. Tem que pegar as moedas... Vermelha. Tem que dar uma esperada um pouquinho. Vai lá, Lacto. Faça seu trabalho e me filme aqui direito, velho. Eu preciso pegar os bagulho. Vai. Faça seu trabalho, Lacto. Ok. Quatro moedas já. Já é, já é bom. Pelo menos isso aqui é um... Isso aqui é um... Negócio de segurar que é 3D, né, velho. Ei, ei, ei. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? É um bagulho 3D. Dá pra você saber que você tá segurando um negócio, né? Pelo menos isso. Não é aquele Sprite 2D feio ali em Wapscape. Apesar que o Wapscape tem várias... Teve outras coisas que ele fez em 3D que o Mario não fez. Tipo, um Poké aí. Um bicho em 2D no Mario. 64. Epscape... Os bichos são tudo em 3D. Se for pra competir em qual jogo me deixa mais puto, esse aqui já venceu do Epscape. Mas se for pra competir em que jogo que é graficamente mais feio, esse aqui pode competir com o Epscape. Quer dizer, apesar que eu acho que esse aqui, ele perde esse jogo aqui. Ele perde, eu acho que o Epscape... Quer dizer... Não, esse jogo ele é mais feio que o Epscape. Apesar de tudo. Porque na Epscape, se você tem aquelas flicadas, ele tem mais detalhes que esse jogo. Esse jogo não é feio... Feio, né? Claro que ele é feio, se for ver bem, ele é feio. Mas tipo, o feio, feio, ele é mais simplão. Mas muito feio, ele não é não. E eu caí. Tanto que eu salvei, cara. Eu salvei bem atrás, tifá. Vou pegar outro caminho agora. Eu provavelmente posso acelerar aqui. Espero que eu acelere. Acelera aí, mano. Isso lembrou, acelera. Ah! Eu odeio isso! Ah! Eu odeio isso! Eu odeio isso! Eu odeio isso! Eu odeio isso! Ae, peguei! Essa não foi a estrela mais difícil, não foi a estrela que eu passei raiva, mas foi a estrela mais chata que eu já peguei no jogo até agora. Enfim, próxima estrela. Vamos ver o que temos aqui. Bom, vamos lá, essa estrela é mais de boa, mais legal essa estrelinha aqui, essa estrela é mais legalzinha, eu acho, espero. Espero que não haja sofrimento, mas no Save State dá pra fazer essa estrela sem maiores problemas. Vamos lá. Vamos lá. Deixa que é mais, deixa que é mais. Essa música aqui é uma das melhores músicas que existe no Mario. Essa música é bem bolada. Eu ainda acho que a música mais legal desse jogo é a música dos créditos. Acho que esse jogo é bom pra fazer música sossegada. A música dos créditos é uma das melhores, é uma música que combina com esse jogo bastante, que é uma música que você se sente feliz. Essa música é uma música de feliz também, mas você se sente meio sonso ouvindo ela também. Confirando os créditos. Ahn, cuidado. Ou a música do Bowser também, a música da batalha com o Bowser é legal quando começa aquelas baterias do começo, acho que é legal. Então tá aí, mas eu gosto dessa música também, vamos ver. Próxima estrela dessa parte aqui, Manta Ray Reward. Tá, vamos lá. Essa aqui é a fase chamada, deveria se chamar Superman 64, o nome dessa fase, porque é isso que essa fase é, é o Superman 64 antes do Superman 64. Cara, como é que eu só falo tão mal do Superman 64 e ninguém falou dessa fase do Mario 64? Não, sério mesmo. Que porra é essa, velho? Como é que ninguém fala dessa fase, velho? Isso aqui é horrível. Isso aqui é pior. Isso aqui é pior do que vocês podem imaginar, mano. Isso é literalmente o Superman 64, velho. Eu juro, o Superman 64. Essa, 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 essa... A raia fica, fica peidando os negócios aí. Tem que passar por dentro dos círculos, mano. Tem que ser certinho, ó. É, é, what the fuck, mano. Isso precisa ser perfeito. Fala que foi. Aê, garoto. Não, mas essa aqui é puta Superman 64, velho. Que porra é essa, mano? Eu sei que Superman 64 é um jogo ruim, porque ele só consiste nisso, né? Mas essa fase aqui também não é muito boa, não, velho. Sabe aquele jogo Knights into the Dreams, lá? Que é aquele jogo de Sega Saturno, lá? Que muita gente fala que é um jogo excelente de Sega Saturno. Então, não gosto daquele jogo também, não. Eu falo na cara. Eu acho aquele jogo uma merda. Mas beleza, né? Então, bora lá. Então, é, velho. Aquele Knights into the Dreams, lá. Que foi... Lá não é muito... Aquele lá eu já tentei jogar ele realmente, mano. Aquele lá, é... Valeu, Mario 64, Mario 64 realmente, acho que ele é... Aqui no geral, ele é o bom, não. É... Eu já disse isso. As partes boas dele... É... É... Tem mais partes boas do que partes ruins nele, né? Mas... Mas aquele... Aquele jogo lá, Knights, lá, aquele lá, eu realmente falo... Não concordo aquele lá, não, velho. Que ele lá é... Aquele lá, o... Isso aí que eu... Vou entrar aí, uma vez dos jogos do Sega Saturn, não é isso? Só pra... Pra que tinha um... Tinha um... Um jogo especial do que eu ia jogar ali, não. E... Mas os... Aí daí o... Esse Knights aí, eu... Eu vi esse Knights aí... E... Acabei não gostando dele. Não é, não é... Não é o jogo... Que eu gostei, não. Independente do que o pessoal fale daquele jogo... Eu não curti aquele jogo. Eu acho que... O Sonic... Mas... Pelo menos o Sonic, ele é legalzinho. Aqui é o Knight. Não é legal não, mano. É muito... Só passar entre círculos e sei lá. Só isso. É melhor que o Super May 64, pelo menos. não sei se eu posso dizer é melhor que o superman a4 ah já acabou bom beleza então vamos ver os negócios de 100 moedas ok estamos aqui e provavelmente vou ter problemas com esse nível mas de boa né sem moedas sempre são meio capetados né câmera entra aí de baixo ai meu deus do céu está me incomodando um pouco lacto é ser que está filmando aí seu desgraçado filma aqui eu dentro da água mano aqui eu vou entrar dentro da água que é filmar filma aí mano é o lago que está me filmando mesmo tem que filmar aqui dentro da água né mano faz um favor aí de comprar um respirador que eu quero entrar dentro da água tá aqui é salva mais uma vez aqui tem que usar um pouco mais de save não não é bom ficar caramba puxa de volta pra fora é peraí tá tá sai sai fora sai fora tá tá aqui tem que ter que ir com calma velho essa fase é lerda então provavelmente eu vou acelerar eu vou tentar acelerar o vídeo quando chegar naquela parte lá do 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 dos dos negócios lá de novo porque é bem chatinho vai pegando aqui bem chato mesmo pode ir pegando aqui de bom é lerdo é lerdo essa fase de água é lerda pra caramba essa Dairi Dairi Docks por isso que eles colocaram uma música pra acalmar né senão você fica impaciente realmente a única coisa que eu posso dizer é que isso não mudou o fato dessa fase ser bem chatinha de lerdo mas bora lá tá 37 moedas já tem que pegar mais ainda tá subindo aí de boa nem preciso respirar né tinha um monte de seta né esse jogo não era muito claro pra onde tinha que ir o pessoal tava acostumado com o negócio 3D e aí eles tiveram que inventar esse monte de coisa aí que faz a faz parecer indicar o caminho periqueta vai ter fazendo negócio aqui que dá uma desgraça tá então vamos lá pegar as moedas aqui pá não 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 basta isso não será que me ferrei agora hein tem moeda aqui no chão do lugar pega aqui mano pega aí velho deixa a gente pegar não moedas são mais importantes do que você pensa neste jogo tá onde você onde você não pegar todas as estrelas é isso né você pode pular muitas dessas estrelas mais cheadas inclusive o deserto inteiro né você nem passa pelo deserto pra zerar o jogo ah eu questiono as decisões da minha vida quando eu penso que eu tô fazendo uma corrida pra tentar pegar tudo pegar todas as estrelas pelo menos o deserto realmente acabou velho o deserto realmente acabou eu não preciso mais voltar pra lá isso isso é certo eu não preciso mais voltar pro deserto isso isso me deixa muito feliz aquela fase do deserto é algo que eu nunca conseguiria voltar pra lá de novo tá então vou começar a acelerar acho que o vídeo aqui a partir de agora né o 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 tá o 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